Eu sei exatamente o que está se passando nessa sua cabeça. Você está completamente maravilhado por essa maravilhosa mansão que está bem atrás de mim. Então fica aqui comigo, porque quando eu terminar o tour por essa incrível casa, eu tenho certeza que você vai querer comprar ela. Esta maravilhosa mansão conta com cinco quartos, todos eles devidamente equipados com o que o melhor da tecnologia pode te oferecer. Por falar em quartos, todos eles são suítes, os melhores banheiros, mais higiênicos e mais elegantes que você já viu na vida. A luxuosa cozinha conta com uma decoração em preto que exala elegância e modernidade. Pelo amor do crendo aos pai, o que fizeram com essa cozinha? No vídeo de hoje nós vamos comprar e vender casas no simulador de agente imobiliário. Parece que a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher qual desses cabeçudo vai ser meu personagem. Jesus amado, se liga no que esse cara é vesgo. É um olho no peixe, outro no gato. Então a gente começa aqui no nosso quarto. Quem é você? Dá o fora da minha casa. Tô brincando, galera. É que depois que você escolhe o seu personagem, você tem que selecionar qual dessas beldades será a sua esposa. Só que tem um pequeno problema, rapaziada. Eu acho que me enganaram no aplicativo de encontro amoroso. A mulher que eu escolhi foi a Alice, essa morena maravilhosa que vocês estão vendo. Essa mulher com um cara de maraco já chupado definitivamente não é a mulher que eu escolhi. Como vocês podem ver no início do jogo, eu sou um grande pobretão. Porque eu não tenho uma miséria de centavo no bolso. Que sei lá, parece que todo o meu dinheiro tá dentro dessa maleta. Você tá querendo me dizer que todo o dinheiro que eu tenho acumulado na vida toda tá em espécie dentro de uma maleta. Eu não sou um corretor de imóveis, eu sou um agiota. Tudo bem, né? Vamos pegar a grana. E agora a gente tá com 36.500 reais. Agora sim esse jogo começou a ficar interessante. Já que esse jogo é focado em vender casa, deixa eu apresentar pra vocês a minha casinha humilde. Casa bonitinha, de dois andares, chique demais. Eu tenho até essa caminhonetezinha. Que meu Deus do céu, parece um bicho extremamente cabeçudo. E vamos ser sinceros. Quando o assunto é decoração de casas, cada um tem o seu jeitinho especial de dar um toque refinado no seu ambiente. Há pessoas que gostam de decorar sua sala com um belo quadro. Há pessoas que gostam de dar um toque de natureza com belíssimos vasos de planta. E tem eu que gosto de decorar minha sala com... Com a sniper sinistra de caça. Não é sério. O bagulho tá pregadão na minha parede como se fosse uma decoração de sala. E bem do lado da minha casa, já fica o meu mais novo serviço. Agente de venda de casas. Pelo visto, tem uma vizinhança extremamente poca. Porque tá todo mundo jogando lixo no pátio do meu estabelecimento. Se eu ficar sabendo quem que é o pingus que tá jogando garrafa podre no meu pátio... A chinela vai cantar, viu? Caraca! Eu tenho lata de lixo reciclável na porta do meu estabelecimento. Bom, isso aqui é uma garrafa de vidro. Então vem aqui no lixo verde e caixa de vidro. Não, não, não. Pera aí. Tem uma outra garrafa de vidro aqui. Rapaziada, é impressão minha. Ou eu acabei de ganhar dinheiro por reciclar o lixo? Pô, esse é o melhor jogo do mundo. Tem mais uma garrafa aqui. Só que dessa vez ela parece ser de plástico. Então a gente vem aqui no lixo vermelho, plástico... Eu realmente ganhei dinheiro por reciclar? Pô, maravilhoso, viu? E aqui está o meu estabelecimento, galera. Essa aqui é a minha mesa simples de trabalho. Tem um foto retrato da minha maravilhosa esposa. Que de maravilhosa não tem nada porque essa foto é uma mentira. E antes da gente começar a trabalhar... E dar uma lida no jornal antes pra ver quais são as novidades da cidade. Para isso precisa de talento. Oxi, eu preciso de talento pra ler o jornal? Então eu sou um analfabeto? Eu tô aqui olhando pra fachada da minha agência. E tem uma paradinha que tá me incomodando. Barracos do Jeg. Pô, agora sim, hein? Mas não adianta nada eu ter uma agência imobiliária... Se eu não tenho nenhuma casa pra vender. Então vamos pegar o nosso carro cabeçudo... E dar uma volta pela vizinhança... Pra ver se a gente encontra alguém que tá querendo vender ou alugar a própria casa. Opa, eu acho que eu encontrei uma casa. Minha senhora, eu vi a placa aqui na fachada da sua casa. A senhora tá interessada em... Ô, minha senhora, não faz isso não, minha senhora. Ela tá só de sutiã no meio da rua. Você quer desmoronar de usar meu vídeo, minha senhora? Meu trabalho está ocupando muito do meu tempo. Eu só procuro de um agente imobiliário para tomar conta da minha casa. O preço por mês é apenas R$9.572. Eu tenho R$34.701 no momento. Então dá pra gente pagar tranquilamente esses R$9.000 que ela tá pedindo, hein, galera? Mas vamos ver se a gente consegue negociar primeiro. Eu vou falar pra ela. Esse preço parece um pouco alto. E outra coisa que eu vou falar é... Veste uma roupa! Ela tá me pedindo R$9.500, então eu vou oferecer R$9.000. Aê! Boa! Ela aceitou, galera. E simplesmente sumiu da minha frente. Eu acho que eu acabei de comprar a casa de um fantasma, viu? Tô brincando, galera. Nesse jogo, a gente não compra a casa do cliente. Na verdade, a gente acabou de alugar essa casa por R$9.400. E a nossa ideia vai ser alugar ela para uma segunda pessoa. Que vai me pagar diariamente um valor que no final vai dar muito mais do que isso. Jesus amado. Quem foi um animal que espirrou carne moída na parede? Olha! E tem mais aqui, velho! E olha pro estado esse papel de parede. Dá pra ver a infiltração corroendo o papel inteiro. Como vocês podem ver, o aluguel sugerido para as pessoas que forem alugar a casa é entre R$1.200 e R$1.500. Só que a casa tá com 71% de sujeira. Se eu limpar essa casa antes de alugar ela, o valor do aluguel sobe. Então vamos tirar essa latinha aqui. Vamos tirar essa garrafa de gasolina do chão. E essa outra lata também. O problema são essas manchas de carne nojenta. Não é possível que essa buchinha carniça vai dar conta de limpar essa coisa nojenta? Maluco do céu! Essa esponja é mágica! Um esfregãozinho de leve que cê dá na parede, o bagulho fica novinho em folha. Olha o que eu falei, rapaziada. Agora que a casa tá com 0% de sujeira, o aluguel subiu de R$1.350 a R$1.650. A gente pode pedir um valor muito mais alto agora. Vixe Maria! Olha quem tá parado bem na porta da casa. Uma viatura de polícia. Começando a achar que aquela marca de carne moída não era bem carne moída não, viu? Só que antes da gente botar essa casa pra alugar, a gente precisa trabalhar no marketing da casa. Então vamos pegar o nosso tablet e tirar umas fotos da casa. Pra quem tiver interessado em alugar ela, ver como que ela é por fora e por dentro. Fiquei tanto tempo limpando essa casa que eu nem percebi que tinha escurecido. Pelo menos a polícia foi embora. Aí, cabeçudo, me leva de volta pra casa, por favor. Aí, rapaziada, chegamos em casa. Pô, na moral, dia cansativo de trabalho, hein? Eu já falei pra você dar o fora da minha casa. Vamos vir aqui agora na Barracos do Jack. Ah, pelo amor de Deus! Olha o que os mendigos tá fazendo de novo! Se eu ficar sabendo quem é o filho da mãe que tá empesteando de sujeiro no meu estabelecimento, o bagulho vai ficar louco, viu? Pelo menos eu tô ganhando uma graninha. Vamos vir aqui no nosso computador e trabalhar no aluncio dessa casa que a gente quer alugar. Tá aqui a única casa que a gente tem acesso por enquanto. Aí a gente pode colocar três fotografias aqui do lado. Vamos começar colocando a foto da fachada, depois dos cômodos que a gente tirou foto. Agora, a gente precisa botar um preço para o aluguel diário da casa. Você se lembra que o valor sugerido era entre R$1.350 a R$1.650? Vamos tentar colocar uns R$1.600. Eu acho que ficou num bom equilíbrio. A casa não tá barata, mas também não tá chegando no nível de caro. Aí a gente vem e envia o anúncio e agora a casa oficialmente tá aberta pra ser alugada. E olha que da hora, galera. Aqui do lado de fora fica uma maquetezinha da casa que a gente tá alugando. E assim que tiver alguém interessado, eles vão vir aqui até a corretora e vão dar uma olhada na maquete. A qualquer momento, vai aparecer... Vai aparecer alguém aqui, não vai? Pelo amor de Deus! Aí, galera, temos o nosso primeiro interessado. Olá, meu bom senhor. Está interessado nessa belíssima casa com dois cômodos que... Definitivamente eu não tô desconfiado que teve um assassinato lá dentro. E aí, cara, tudo bem? Tá maravilhosamente bem, meu senhor. Como é que eu posso te ajudar? Eu quero alugar a casa do anúncio por 29 dias. Pode ser? Cara, o valor do aluguel é R$1.600 por dia. Ah, cara, aí fica muito pesado. Por que a gente não fecha por R$1.300? Não, cara. R$300 a menos? Sem chance. Vamos ver se esse véizinho aqui tá disposto a pagar o valor. Não! Véizinho não vai embora, não! Véizinho? Só tem fantasma nessa cidade. Temos um novo interessado e ele quer alugar a casa por 26 dias. Meu parceiro, R$1.600 por dia. O cara tá querendo pagar R$991. Meu irmão, na moral... Some da minha frente. Não, deu bom, rapaziada. Esse cara tá aceitando a oferta de R$1.600 por dia. E assim a gente vai conseguir alugar a nossa primeira casa. E aí, se eu não me engano, a cada dia eu vou ganhar R$1.600 com esse cara. Pelo menos nos próximos 25 dias, que é quando ele tá disposto a alugar a casa. Vamos nem perder tempo não, rapaziada. Já vamos pro bairro caçar um monte de casas novas pra gente poder alugar. Eu acho que vale mais a pena a gente pegar o ônibus, porque ele é mais rápido. E a gente pode escolher qual vizinhança que a gente quer ir. Olha aí, rapaziada. Tem mais uma casa aqui, querendo ser alugada. Como vocês podem ver, a parede tá o puro ferrugem. Quer alugar essa casa? Vai pegar tétano. Mas isso significa que talvez o preço seja baixo de compra, né? O cara tá pedindo R$8.376 pela casa. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela por R$8.000. Boa! Ele aceitou, galera. Pegar uma casa mais barata. E ninguém me falou que o cara tava mexendo com petróleo. Não, não é possível. A esponja não limpa petróleo. É petróleo, velho. Não dá. Essa esponja faz... 100% limpa. E o aluguel de sugestão é R$1.350 a R$1.650. Vamos pegar o nosso tablet. Tirar a foto da fachada. Tirar a foto desse cômodo. E vou tirar a foto desse cômodo aqui. Três fotos são o suficiente. Vamos para as fotos que a gente acabou de tirar. E o valor de R$1.600 também é aceitável pra essa casa. Só que antes da gente ir embora, eu ainda tenho quase R$18.000 no bolso. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma casa. Essa casa aqui, ela tem dois andares, mas ela parece estar meio acabadona. Esse velho calvo tá pedindo R$16.000 nela. O preço é mais alto mesmo, mas talvez com ele a gente consiga um aluguel maior, né? Eu consegui comprar ela por R$16.000, galera. Mais ou menos R$1.000 a menos. Então, acho que deu um preço bom. Então, vamos começar aqui limpando a sujeira dela. Ah, olha que da hora, galera. Essa casa aqui tem até um jardim de fundo. E como eu falei pra vocês, essa casa aqui tem escada porque ela tem dois andares. Dá pra gente alugar ela mais cara, hein? E é exatamente como eu falei, galera. Se liga como o aluguel dessa casa tem um valor muito maior. R$2.700 a R$3.300 por dia. Vamos só tirar uma foto bonitaça da casa antes. Vamos fazer o upload das fotos. Aí, pra essa casa. Eu acho que por essa barrinha a gente consegue alugar essa casa. Vamos fechar a porta porque eu não quero um mendigo morando na minha casa nova. E sim, bora pegar o busão da madrugada. Pelo amor de Deus, eu já chego de madrugada na minha rua. E não tenho que ficar limpando as tranqueiras que esses mendigos desgracentos deixam no meu pátio. Olha que da hora, galera. As maquetezinhas das casas que eu tenho pra alugar. Dia longo de trabalho, mas chegamos em casa, graças a Deus. É sério que você ainda tá aqui? Que se dane, eu tô morrendo de sono, eu só quero dormir. É, então, rapaziada. Como você sabe, nós temos essas duas casas disponíveis. Os primeiros interessados já chegaram na nossa imobiliária. Só que nós temos um pequeno probleminha. É, vai embora mesmo e bota a camisa. Olá, meus bons senhores que estão devidamente vestidos. Interessado nessas casas? Ó, esse cara tá querendo pegar a casa de R$ 1.600. Só que ele quer alugar a casa por apenas 8 dias, cara. 8 dias é muito pouco. Será que esse cara não quer ficar mais tempo nela, não? Ah, esse cara tá querendo ficar 28 dias. Bem melhor. E ele topou. Vamos alugar a casa pra ele por R$ 1.600 por 28 dias. Negócio fechado, meu cal. Linda sua careca, viu? Nossa, olha pra mulherada interessada nessa casa, galera. E essa casa aqui é a mais cara de todas, hein? Olha, eu estou com um pouco de pressa. Vamos fechar o negócio logo. Eu quero alugar a casa por 27 dias. Tá, mas o valor do aluguel é R$ 3.200. Você consegue pagar? Infelizmente, isso ultrapassa o meu orçamento. Pode aceitar R$ 2.722. E a senhora pode aceitar dar o fora do meu estabelecimento? Soma daqui! Isso mesmo! Soma daqui! É, galera, temos alguma coisa muito estranha acontecendo. Essa mulher tá querendo pagar R$ 1.600 numa casa que eu estou alugando. O estranho é que eu não tenho nenhuma casa que eu tô cobrando R$ 1.600 de aluguel. Não, é sério. As duas casas que eu estava cobrando R$ 1.600, eu já aluguei. Isso significa que eu vou alugar uma casa fantasma pra ela? Ela tá disposta a pagar R$ 1.426. E eu tô disposto a aceitar R$ 1.426 por uma casa que não existe. Não, não é possível que ela vai alugar uma casa que não existe. Eu aluguei uma casa que não existe. Eu aluguei uma casa que não existe! Não, não, não. Eu não tô ficando maluco. Eu não tô ficando maluco. Eu preciso vir aqui no meu computador. Como vocês podem ver, eu tenho um posto de apenas três casas. E duas delas estão alugadas. E agora o que tá faltando é aquela casa mais cara que eu tô cobrando R$ 3.200. Não existe uma terceira casa de R$ 1.600. Eu acabei de alugar uma casa que não existe e eu estou ganhando dinheiro de graça. Meu Deus do céu! Como assim, bicho? Provavelmente tá rolando. É porque esse jogo, ele não tá pronto ainda, galera. Ele ainda tá em fase de desenvolvimento. Tanto é que quando acaba o dia e a gente vai dormir, some da minha casa. Assim que a gente acorda, aparece um balanço de quanto dinheiro a gente ganhou e o quanto a gente gastou. E como vocês podem ver, infelizmente não tá contabilizando os dois aluguéis de R$ 1.600 das casas que eu já aluguei. Então, por enquanto, nesse jogo, infelizmente, a gente não consegue ganhar um dinheiro substancial mesmo. Pô, sacanagem. Tava doido pra vender aquele carro cabeçudo. Comprar uns carros sinistros desse aqui, ó. Nossa, olha pra essa caminhonete que sinistra, galera. Com uma roda dessa, num trânsito, eu passo por cima de todos os carros. Toda vez que a gente consegue alugar uma casa ou jogar lixo no lixo, a gente consegue acumular XP que permite com que a gente compre habilidades no jogo. Com uma incrível habilidade de conseguir ler jornal. Cês podem me chamar de trouxa, mas eu vou gastar 100 do meu XP pra destravar essa habilidade que eu quero saber muito o que um jornal tem de importante. Chegou o grande momento, meus amigos. Eu aprendi a ler e eu finalmente vou conseguir abrir esse jornal. Apanhado pela polícia após perseguição. Um fugitivo foi apanhado pela polícia após uma intensa perseguição no bairro. A vida é o que nos acontece enquanto estamos a fazer outros panos. Alan Saunders. Cê tá me dizendo que eu acabei de gastar 100 de XP pra poder ler que a vida é o que nos acontece enquanto estamos... Tem como eu reciclar esse grandissíssimo pedaço de fezes? Eu prometo que eu jogo na caixa de papel. Tem uma habilidade que me permite conseguir um empréstimo no banco. Eu não sei se é uma boa ideia pegar empréstimo em banco, porque os juros são altos. Mas como eu mostrei pra vocês, o jogo ainda não me permite ganhar dinheiro com as casas. Ou seja, esse valor não vai aumentar. Eu acho engraçado que existe um caixa eletrônico bem do lado do ponto de ônibus. Vamos pegar um dinheiro aqui pra gente conseguir continuar jogando o jogo. É isso, rapaziada. Eu acho que a jogatina nesse jogo acabou, porque eu simplesmente não consigo ganhar mais dinheiro. Eu literalmente fui a falência por falta de opção. Vai anoitecer, vai anoitecer, vai anoitecer. Anoiteceu. Não é sério, vamos dormir. Lembrando que a gente tem três casas alugadas no momento. Cada uma R$ 1.600, o que deveria dar pra gente R$ 4.800 por dia. Eu ganhei R$ 100. Aí fica difícil, viu? Eu comecei o jogo de novo, só pra poder recuperar a grana que eu tinha. Pelo amor de Deus, sai da minha casa, por favor! E eu pensei da gente dar uma volta por toda a cidade, pra gente ver a casa mais sinistra que a gente consegue alugar. Definitivamente essa não é a casa mais sinistra que eu consigo alugar. Caraca! Essa casa aqui é gigantesca, hein? Só que infelizmente ela não tá pra aluguel. Mas essa aqui tá, galera. A casa não é a mais moderna, bonitaça do mundo. Definitivamente pelas lascas de parede, na verdade, tá longe disso. Mas olha a mulher que tá esperando pra alugar a casa, rapaziada. Tá bem vestida, viu? A desgracenta tá pedindo R$ 53 mil na casa. Aí fica difícil demais, viu? Pô, essa aqui não é tão grande quanto a do vizinho. Mas ela é bem da bonitinha também, hein? Ah, mas que ódio! R$ 48 mil! Sua muquirana do caramba! Nu! De longe, essa aqui é a maior casa que eu encontrei até agora. Ela é gigantesca pra caramba. Não tá à venda, infelizmente. Mas pode ser que no futuro, casas desse tamanho fiquem à venda. Caraca, essa aqui deve custar mais de R$ 100 mil! Me diz que o senhor quer alugar essa casa por um preço assensível? Eu tô desesperado tentando pegar uma mansão até o final desse vídeo. Quer saber? Eu vou gastar esse dinheiro com algo que presta de verdade. Oxi! Parece que tá rolando um leilão na casa de leilão. Eu paguei um bilhete de R$ 100 pra poder participar do leilão. Eu não faço a menor ideia de se isso vai dar certo. Porque eu só tenho R$ 12 mil agora. Parece que funciona do seguinte jeito. O cara abre um container e eu posso oferecer uma grana por ele. A proposta mais alta no momento é R$ 527. Eu vou fazer uma oferta maior, R$ 687. Cobriram minha oferta por R$ 863. Desgracentos, eu aumento pra R$ 1.173. Nossa! Cobriu minha oferta de novo! Mas não quero nem saber. Ih, eu consegui! E eu comprei esse container por uns R$ 2 mil. E aí a gente vai pro segundo container. Que eu vou tentar comprar também. Porque eu não tenho mais absolutamente nada pra fazer com esse dinheiro. E eu levei o segundo container. Agora a gente vem pro terceiro. Caraca! Agora o container é vermelho. Os lances devem ser mais caros agora. E é mesmo que o valor já tá em R$ 1 mil. Mas papai levou também. E o leilão acabou. E aqui estão os três containers que eu ganhei nesses leilões. Agora o que de acho que tem aqui dentro? Nó, galera! Tá lotado de objeto! Tem geladeira, tem mesa, tem armário. Vamos ver o outro. Nossa! Eu comprei um monte de imobília. Eu ganhei um monte de imob... Pô, mas esse aqui era o container mais caro. Não tem porcaria nenhuma! Posso transportar? Caraca, tem um cofre. Aí eu boto no carro. Ah, que da hora, galera. Eu posso armazenar aqui, ó. Como diabos eu tô carregando a geladeira? Eu não faço a menor ideia. Usaram e virou o Hulk. Se liguei, rapaziada! Meu carro tá atolado de caixa agora. Parece que o jogo tem uma loja de venda de imóveis. Aí eu posso abrir aqui os meus itens. E se eu trouxer aqui na área de venda deles, eu consigo vender. Só o cofre que eu tô segurando vale R$ 1.500. Não, não é possível. Que eu vou ganhar uma grana preta vendendo os objetos do leilão. Olha a cacetada de coisas que eu tenho pra vender. É meio chato trazer os objetos um por um, mas eu tô ganhando grana. Já carro seria bem bicada na área de venda. Que aí eu só venho aqui, ó. Pego o item. Vendo. Pego o item. Vendo. Vai muito mais rápido. Eu tô ganhando muito dinheiro, velho. Eu não acredito nisso. Eu tava com R$ 3.000. Depois de vender tudo, eu passei a ter R$ 25.000. Quem diria que a melhor forma de se ganhar dinheiro num jogo de venda de casa, seria vencendo leilões. Mas esse foi o State Agent Simulator. O nosso simulador de venda de imóveis. Ele ainda é um jogo limitado. Mas é porque ele tá em demo. Provavelmente quando o jogo ficar completo, ele vai ser bem da hora de ser aproveitado. Se vocês curtiram, por favor, deixe seu like. E agora, se não licença, eu preciso ir ali e dar um jeito de vender essa maravilhosa mansão de luxo. Até mais, rapaziada. Falou. Quem quer comprar essa casa, não? Tô vendendo por R$ 2,00 o abacaxi. Tô vendendo por R$ 2,00.